Hoje eu vou mostrar como espelhar a tela do seu iPhone no projetor HY320 que já está ligado aqui. Eu já fiz vídeo desse fantástico projetor aqui no canal, falando tudo sobre ele. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar no card. Mas para você que já conhece esse projetor, então vamos ao tutorial de como espelhar a tela do seu iPhone nele. Um requisito muito importante para isso funcionar é que os dois aparelhos estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Parece bobeira, mas confirma se o seu iPhone está conectado na mesma rede Wi-Fi que o projetor. Depois disso, aqui no controle do projetor, você vai apertar esse botão aqui do meio. Exatamente esse que eu apertei agora. E vai aparecer essa tela no projetor. Confirma se o AirPlay está habilitado. Aqui tem uma opção para você alterar a resolução. Eu vou falar bem a verdade que eu testei algumas opções aqui como resolução Full HD e 4K e para mim não fez nenhuma diferença. Se fizer diferença para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Feito isso, fica nessa tela aqui ainda. Confirma se aqui está com a opção marcada. E agora no iPhone, o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui essa central de notificações e eu vou procurar por esse ícone aqui. Vou apertar nele e vai aparecer essa tela aqui, espelhamento de tela. E eu vou apertar agora nesse ATV que apareceu aqui. O nome que apareceu no meu caso é o ATV206, mas claro, pode aparecer um outro nome para você e pode aparecer até mais dispositivos. Mas por padrão aí, esse projetor começa com ATV. Vou apertar aqui para conectar. Feito isso, ele já vai conectar e espelhar a tela do iPhone. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, olha só. Então, claro que tem um delay aqui, mas é perfeitamente possível utilizar espelhando a tela do iPhone nesse projetor. Vou colocar aqui um vídeo do meu canal para rodar. E uma curiosidade aqui, o espelhamento de tela do iPhone, diferente do Android, quando estou reproduzindo um vídeo, ele não reproduz aqui no aparelho. Aqui fica somente as opções de controle. Eu posso dar um pause, eu posso pular o vídeo, eu posso adiantar ele, selecionar uma parte que eu quero assistir do vídeo. Então, aqui fica somente o controle e o vídeo em si fica somente no projetor. Vou voltar aqui para a tela inicial do iPhone. Pronto. E voltou como estava antes. E para a gente fechar esse espelhamento de tela, é só descer aqui e apertar aqui em parar, espelhamento. E pronto. Como vocês viram, fazer esse procedimento é muito fácil e simples. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar ali no botão de gostei e de se inscrever aqui no canal para conferir mais dicas e vídeos de tecnologia, tutoriais e muito mais. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo desse canal.